O Superior Tribunal de Justiça define que depoimento colhido sobre o novo Código de Processo Civil em precatória expedida antes de 2015 deve ser degravado pelo juiz deprecante. O caso analisado teve origem em 2013, quando o juiz da 12ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo deferiu nos autos de uma ação monitória a oitiva por carta precatória de uma testemunha que morava em Goiânia. O depoimento foi colhido e gravado em 2016 e o material é enviado para o Tribunal de Origem. Ao receber a gravação, o juízo de São Paulo devolveu o material para que a degravação fosse feita pelo juízo de Goiânia, que se negou a fazer a transcrição por entender que sua atribuição era apenas a de colher a prova. Diante do impasse, o juízo paulista suscitou o conflito negativo de competência no STJ. O relator do conflito, o ministro Vilas Boas Cueva, verificou que a carta precatória foi deferida em 2013, quando ainda avalia o CPC de 1973, e a audiência para oitiva da testemunha e devolução da carta em 2016, já sob vigência do CPC de 2015. De acordo com o ministro, a nova lei considera o envio da mídia eletrônica como suficiente para se entender o ato como completo, estando regularmente cumprida a carta precatória. Caso a degravação seja necessária, a segunda sessão do STJ estabeleceu, então, que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o juízo deprecante, aquele que expediu a carta precatória, é o competente para sua realização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti